Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e hoje, descida final aqui na pista de Irati, no Paraná, última etapa do campeonato paranaense, os locais estão aqui, e eu quero saber uma coisa, meu filho, choveu, vai tá legal? Ah, meu amigo, eu quero ver, ontem o dia foi legal, foi sol, as pedras estavam um pouquinho molhadas, mas caiu um touró a noite, meu filho, e eu tomei uma dúvida pra descer, vamos ver, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que vai ser, e se é um animal eu vou descer, mas se tiver, muito escorregadinho, olha eu caindo, eu vou ficar pra filmar as coisas pra vocês, galera, porque eu não animo não, eu não dou conta não, tá patinando, cara, vocês não tem noção o quanto isso aqui é liso, cara, ontem no seco já tava difícil de manter a bicicleta parada, alinhada aqui, hoje, meu filho, sei não, hein, eu acho que eu vou ficar só filmando pra vocês, eu não dou conta de andar no molhado, rapaz, eu vou falar pra vocês, viu, bicho, não vai rolar não, não, eu vou ficar pra filmar, eu não vou nem desamarrar a bicicleta do carro, meu filho, eu não vou nem dar, aqui não tem que escolher, ali que escolhe você, você é o escolhido aqui, aqui você é o escolhido, entendeu, não é aquele negócio, ah, eu vou, eu vou ali, é, galera, aqui já dá pra ter uma base, como é que tá a terra aqui, achei algum, alguém tentou subir, não deu conta não, voltou pra trás, meu filho, vamos ver, aqui ainda a terra, ela tem um pouco de cascalho, um pouco de pedra, aqui segura um pouquinho, mas o resto da pista, meu filho, a treta é lá, vamos dar uma olhada. Tô vivo, galera, tô vivo, tô vivo, bicho, agora você imagina, você já viu um desvio mais difícil na sua vida, eu nunca vi um desvio mais difícil que esse, bicho, eu acho que o caminho obrigatório devia ser o desvio, cara, o gap tá suado. É, meu filho, isso daqui, meu filho, não para, vai ser um caminho só de vida, meu filho, é o que eu vou falar pra você, eu não imagino, porque se jogar no chão não dá, olha aqui pra você ver, se jogar no chão não é uma possibilidade, entendeu, meu Deus do céu, galera, não vai rolar não, galera, eu vou ficar filmando pra você, acho que eu tô correndo o risco e cá aqui, é melhor ficar atrás da árvore, né, é melhor ficar atrás da árvore, hein. Ó, viking X na área, meu amigo. Merda. Nossa. Meu Deus, rapaz, desceu melhor que muita gente, cara. Desceu melhor que muita gente, bicho. Não quero entrar com isso. Não foi a minha intenção fazer isso, não, não. Mas desceu. Pelo menos eu tô andando. Eu não. É o freio. Que isso? Que freio, não tenho freio nenhum. Que freio, eu não tenho freio. Tá muito lindo. Vai ficar mais daqui pra tarde. Isso, vai ficar muito mais. Ô, eu sou muito salagado. Eu não vou descer aqui agora. Não, filho, vai lá. Será? Bike, bike, bike. Ó. Caralho, que lindo, hein. Parabéns, velho. Já tá muito lindo. E eu? Agora focou. Não, tá muito lindo. Não, tá na sua frente, não, hein. Ô, de ré, de ré. Ô, ô, essa é nova, velho. Essa é nova. Desceu de ré, meu filho. Soltou, meu filho. Soltou, foi, hein. Pezinho pro lado esquerdo. Vai, 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 vai. Aí, ó. Ó. Não. Foi pé no pedal, homem? Não. Não. Esse não foi foda. Não. Tá achando que é patinete? Patinete. Descobro. Descobro. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Rapaz, se eu conseguisse fazer, ele já tava bom demais. Fizeram ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu. Eu vou sair da frente aqui. Fiquei assustado agora. Agora eu vou falar que eu fiquei assustado, bicho. Opa. Foi. Ó, a decaiada tá indo bem, cara. Tá indo bem, viu, decaiada. Sério mesmo, tô brincando, não. Normalmente o povo chega desgovernado e cai. Será que consigo abrir uma live aqui, mano? Na final? É, eu acho que põe o pera, pô. Opa, opa. Ó, ó, ó. Merda. Merda, meu Deus do céu. Meu c******. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Sabe qual que foi a treta? Opa, 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 opa. Chulipa, ó a chulipa. Merda. Merda. Uuuuh. 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 Foi. Ô, você foi bem pra caramba, cara. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. É agora, que bom, hein. Pega lá. Meu Deus do céu. É melhor do que... Olha, é mais rápido, cara. É uma técnica, velho. Opa, opa. Você tá com o pneu de chuva, meu filho? Tá dianteira. Ah, mas tá bom. Tá, tá, ó. Tem uma decaiada vindo lá, ó. Decaiada, ó. Ó, ó a decaiada. Uuu, opa, opa. Decaiada caiu. Ok. Acabar com o plano de dados. Vai ser hoje. Céia, Jota, vai. Peraí. Calei, Jota. Decaiada, decaiada. Pode ir. Tá, até tem, 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 mãe. Foi esperto. Sábio. Aquele foi sábio. Aquele foi sábio, ó. O que que é isso? Meio, meu, meu, c... Aqui ela tá animando. Já chega falando em rua Fih, você já ganhou o campeonato? Deixa eu te fazer a pernchagem, o campeonato tá no bolso, não tá? Para, filho O campeonato tá no bolso, a gente tá te ajudando com o menino Mano, larga lá em cima Pega a rida, larga lá em cima Desce pela estrada, acabou, todo mundo desceu Você passa lá embaixo, você cruzou a linha de chegar Acabou, você precisa só cruzar a linha de chegada Entendeu? Eu acho que eu não dei sorte de correr no sul, não Ah, então somos nós dois que são os paulitos que tem aqui Não, tem mais um, tem mais um Tem mais um que tá correndo aí também Bora, só 30 Eu não vou, não Eu já tô ligeiro, já tô vacinado O que que foi? Decaiada? Olha, eu esquivo no da Léo Boa! Eita porra, tá de boa? Meu c... Meu c... Fim Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Chega com vergonha não, filho Pode descer, tá todo mundo desse jeito mesmo, tá? Vai que você mudou tranquilo É, é só o pé do rosto aqui É, é o pé do rosto aqui É, é o pé do rosto É, é o pé do rosto Bike, bike, bike Bike! Ah, não flipou essa bosta, cacete Bike, bike, bike Bike, bike Ah, gordinho Vai matar, caceta Oh, dáê, Júlio Tá vindo um Bike, bike O treco sai caçando rumo, velho Não tem jeito, cara Meu Olha o Mirto, olha o Mirto Bike, bike Bike Tem um 18 na loja 18? É mais relaxante Ah, louco, mano Viu lá? Eu tô fora Vou bem Mirto Meu Eu tô fora, galera Tô só assistindo Tá certo Oh Meu Deus Oh Meu Deus Meu Meu Deus, velho Uh 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 É, as condições na pista de downhill de Irati na final do Campeonato Paranaense não estavam fáceis, hein, galera Tava muito liso, muito escorregadio Eu optei por não descer Porque eu tenho o ligamento de joelho rompido E infelizmente qualquer torção de lado ele já desencaixa e dá problema E no próximo vídeo são as descidas finais, são os cortes Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo couple Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri